Olá pessoal, pra vocês que não me conhecem, meu nome é William, eu sou perito em prevenção a fraudes documentais, especialista em prevenção a fraudes digitais, e hoje eu vim trazer pra vocês aqui um vídeo muito pedido aqui no canal, que é um vídeo sobre prevenção aí a vagas falsas de emprego. Exatamente pessoal, é isso mesmo, vagas falsas de emprego. Ou vagas de emprego falsas, né, como vocês preferirem. Muitas pessoas estão caindo nessas vagas falsas de emprego, imagina você precisando de um emprego e ainda cai em uma falsa vaga de emprego. Imagina. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar pra vocês aí como se prevenir. Segue a Rita. Bom, então vamos lá pessoal, vagas de emprego falsas. Eu quero que vocês se atentem ao primeiro tópico, vagas de emprego muito genéricas. Exatamente, quando você vê uma vaga lá, ah, temos diversas vagas pra diversas áreas, você precisa comparecer aqui no local tal, tal hora com o seu currículo e com a sua carteira de trabalho. Tome muito cuidado com essas vagas pessoal, porque essas vagas muito genéricas pode ser golpe, tá pessoal? Porque não diz as especificações da vaga, não diz pra qual área está precisando a vaga. E quando nós estamos desesperados, a gente tende a não pesquisar os locais, não pesquisar onde vamos. Ah, uma vaga aqui, eu vou lá correndo pra ver se eu consigo emprego, porque eu preciso trabalhar. Pessoal, tome muito cuidado com essas vagas, porque golpistas podem atentar contra a sua vida. Você vai num lugar que você não conhece pra uma vaga que você nem sabe se existe realmente, tudo bem? Então tome muito cuidado com esse tipo de vaga. Pessoal, segundo tópico, vagas em redes sociais. Pessoal, vocês verificam lá no Facebook ou qualquer outro aplicativo de redes sociais que não é voltado a isso, sem ser o LinkedIn, claro, ou outras redes sociais como o Facebook, Instagram, que também eu venho verificando que existe vagas de emprego, tome muito cuidado pessoal. Pesquise no Google se realmente essa vaga existe, se for de uma empresa grande. Geralmente no site da empresa ou a empresa grande, ela utiliza sites que são especificamente pra isso, como o LinkedIn, como o vagas.com, entendeu? Então procure pesquisar essas vagas também no Google. Outro detalhe, o local que você vai nessas vagas, procure pesquisar no Google esses locais pra verificar se esse local existe, se realmente tem uma vaga de emprego lá. Pesquisa pessoal no Google, o Google tá aí pra vocês utilizarem. Coloca no Google Street View, pesquisa a rua, pesquisa o lugar, vê se não é lugar suspeito, vê se nesse lugar realmente existe uma agência de emprego. Pesquisem pessoal. Pessoal, tome muito cuidado com vagas também, que você precisa pagar algo pra você poder concorrer à vaga ou ser o candidato aí efetivo da vaga. Tome muito cuidado pessoal, vaga de emprego você não precisa pagar nada. Você está desempregado. Então não pegue dinheiro emprestado com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com seus amigos. Ah, eu preciso pagar tanto pra fazer o exame médico, pra entrar naquela vaga. Preciso pagar tanto pra fazer um teste pra poder entrar naquela vaga. Pessoal, isso não existe. Isso daí é golpe. E golpistas estão ganhando muito dinheiro com isso. Então se você for candidato pra sua vaga, pra alguma vaga, lembre-se, você nunca precisa pagar nada. Não existe um candidato pagar exame médico pra entrar numa empresa. Então fiquem atentos e jamais façam isso. Pessoal, existem vagas também de agências de modelo. Existem essas agências que elas ludibriam pessoas, elas enganam pessoas, enganam pessoas. Então fiquem atentos, pessoal. Pessoal, essas vagas são falsas. Então como que funciona? Uma agência de modelo te aborda no Instagram, te aborda no Facebook, liga pra você e fala Ah, me interessei pelo seu perfil, vejo que você é muito bonita, vejo que você é muito bonito e estou precisando de modelos do seu porte. Vou fazer um convite pra você vir aqui na agência nos conhecer, porque temos uma proposta de trabalho pra vocês. Quando vocês chegam à agência de modelo, eles tiram fotos suas, tal, você posa pra várias fotos e depois eles falam que pra você adquirir aquele determinado trabalho, pra você trabalhar, pra aquela determinada pessoa ou empresa que vai te contratar pra fazer propaganda pra ela, você precisa fazer o book. E o book geralmente são valores aí exorbitantes, acima de 800 reais. Pessoal, não caia nesse golpe. Não existe isso. Se uma agência realmente ela tá interessada no seu perfil, se você tem o perfil, ela vai fazer fotos suas totalmente grátis e vai mandar o portfólio pra empresa, pra quem quer contratar você e nesse caso a agência vai intermediar. Então pessoal, isso daí é um golpe pra vender books, pra vender fotos. Então fiquem atentos e não caiam nesse golpe. Pessoal, último tópico aqui desse vídeo, pra ele não ficar muito longo, mas não menos importante, fiquem atentos nesse golpe. Ligam pra você e falam que é da agência de emprego e tem uma vaga pra você, só que você precisa estar lá na agência de empregos com urgência. Você precisa se locomover até essa agência de emprego com uma certa urgência. E aí eles botam pilha em você na ligação e aí você sai correndo, nossa, surgiu um emprego pra mim e tal, você nem pesquisa lugar, nem pesquisa o local. E aí você pega as suas coisas, se troca rapidinho, toma banho e vai, porque você tá precisando do emprego. Então pessoal, tenha em mente, os golpistas, eles se aproveitam da sua fraqueza. Então por mais que você esteja precisando de um emprego, eu entendo isso, já passei por isso. E tenho certeza que você também já passou. Não se afobe, entendeu? Não se afobe. Eu quero que você fique calmo, que você fique calma, pesquisa no Google o local, o endereço, anota o endereço certinho onde tem que ir, pesquisa no Google, vê se aquilo realmente é real e depois você vai. Porque geralmente essas ligações são golpes e pode aí atentar contra a sua vida. Você pode sofrer um sequestro, você pode ser assaltado. Então você está até desempregado e acaba sendo assaltado. Os golpistas, eles não estão nem aí pra você. Eles só querem ganhar em cima de você. Então fiquem atentos, pessoal. Esse vídeo foi pedido aqui no canal, pra que eu faça. Então esse vídeo foi sobre vagas falsas de emprego. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou algo que eu não falei aqui no vídeo, deixe aqui pra mim nos comentários e estamos juntos. até o final. Deus abençoe você. Até mais. Tchau. 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 Tchau.